Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo da série desafios junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike E galera, dessa vez nosso desafio aí é a versão Schumelabs de terror né moço Isso mesmo galera, a gente preparou uma série de armadilhas e percursos e coisas horripilantes pra assustar o JV né moço Exatamente galera, lembrando que o JVNK está gravando a visão dele, você pode acessar ela na descrição do vídeo aqui Confira lá aonde ele vai levar sustos e o nosso objetivo né Mike, é dar sustos nele, utilizando aí uma série de mods que a gente tem ao nosso controle né moço Sim moço, mas esse aqui, esse projeto de sustos aqui, pra mim foi o mais ambicioso porque a gente fez coisas inéditas né moço Exatamente, como tsunamis, inundações e várias outras coisas interessantes E também galera, se você gosta dessa série de desafios, deixa aí o favorito nesse vídeo, ficou bem legal, deu muito trabalho E bora pro vídeo Começou moço, vamos ver então como o JVNK se sai aqui na Schumelabs de terror hein, já tá entrando hein Mike Rapaz hein galera, lembra de ver a visão dele hein, tá aqui na descrição ou você pode clicar no vídeo no card Rapaz, ele vai entrar moço, mas aí que tá, a primeira surpresa sabe o que é? Qual? Quando ele passar aqui embaixo desse vão aqui que tem meio que na série da Schumelabs, a gente vai cair e jogar um Jorjão morto em cima dele Então eu jogo Jorjão moço? Você joga Jorjão Ok, deixa eu ver qual que é o Jorjão aqui, o Jorjão é o primeiro, ok Olha, valeu livro, olha, valeu livro Quando você fala que eu jogo Jorjão, eu jogo Ó, joga em cima dele hein, ó, ele vai ler o livro Ele vai ler o livro? Vai ter aquele livro galera, que vai dar algumas dicas aí de o que aconteceu aqui com a Schumelabs E por que ela tá totalmente destruída, abandonada e por que o Pac e o Mike viraram monstros, ok É uma explicação bem simples falando que o Pac e o Mike estavam fazendo experimentos que deram errado E fizeram com o Pac e o Mike virassem zumbis Bichos né, monstros estranhos Monstros né, sim Eu acho que é jogar o Jorjão nele hein, agora Já então, vou jogar o Jorjão aqui fi Aí o Jorjão tá ali ó, aí ó, caiu Nossa O Jorjão caiu, o Jorjão caiu macetado Rapaz, que é o macetado mesmo hein Cuidado, vamos pegar os blocos ali hein, moço Toma cuidado hein Quando a gente passar em vez a gente pega hein Ó, a gente tem um bicho aqui que a gente pode soltar nele Mas eu quero soltar nele, moço, quando a gente vai na parte da cozinha do Schumelabs Hum, é boa porque lá é bem mais escuro galera São locais que vocês acho que não viram com clareza, mas é bem legal Tem vários e vários andares, vários e vários desafios aqui Eu não sei Mike, é um projeto bem ambicioso que a gente fez, eu acho que o mais completo até agora hein É, esse aqui eu também acho que foi em que você galera, a gente tem uma surpresa que você vai cair o queixo hein Eu vou aparecer aqui agora galera, que eu vou deixar aqui no clear Vou deixar aqui o comando, vamos ver se o Jorjão vai me ver O Jorjão tá tentando acessar a passagem secreta ali hein, mas ele não viu que tá um buraco aqui hein Vamos ver então, ele tá tentando acessar a passagem secreta ali ó, porque ele corre com a bola do Schumelabs Será que ele me viu? Ele não me viu ainda hein, moço, não me viu ainda Meu pai, aqui te viu, te viu, te viu, te viu Fica invisível Boa, boa, boa Agora ele tem que descer aqui ó Rapaz, finalmente ele veio depois de 15 anos hein É verdade, ele viu aqui ó o algotinho ali, tem alguns baús, obviamente os baús não tem nenhum item Quando ele passar aqui Mike, ele já vai entrar na primeira armadilha dele moço, que é qual? Então galera, se você for ver aqui nesse instante de livro, isso é um livro que tá meio que pra frente Quando ele ativar, vai ativar o sistema de redstone que vai sonar o AT&T, que é o único jeito que ele passar esses blocos meio que caídos aqui Sim, vamos ver, ele não chegou ainda no local, na verdade ele tá aqui ó, ele tá pensando ainda aí ó Ele tem um texto aqui escrito aqui, o conhecimento é a chave, ou seja, é um, meu louco, é explicando qual é o desafio né Essa é fácil, então o botão ali hein Vamos ver se ele consegue encontrar hein, vamos ver Eita, meu mal subiu aqui ó, ele tá querendo subir ali, ele tá querendo passar pra uma outra passagem, ele tá querendo burlar hein, tá querendo burlar hein Você tá fácil esse livro aí hein, tô apertando pra ele hein Né Apertou, apertou, apertou Ele apertou, vamos ver Você explodiu nele Explodiu nele, levou o dano e ele conseguiu passar já no primeiro desafio, Mike, esse não foi tão difícil não hein, foi bala na agulha hein Foi tão difícil hein, que foi bala na agulha Enfim, agora tem um desafio aqui que é um cara morto, que vai ter uma história meio que explicando a continuação né moço Exatamente aqui, esse cara morto galera, um cientista que acabou morrendo Nas últimas palavras de morte dele, ele acabou mandando uma mensagem pra amada mulher dele e falou assim ó Qualquer coisa galera, eu vou dar uma dica aí de uma senha pra vocês, 1606, ele colocou isso no livro né Tipo assim, caso você precise de usar essa senha, usa a senha 1606, ele vai ler o livro aí Eu já vou adicionar aqui essa parte que tava fechada e vou colocar a alavanca e acionar Abre ela E daí eu já abro a alavanca A segunda parte moço, ele vai pensar que vai cair aqui, mas quando ele cair vai ser blocos meio que invisíveis E ele vai cair meio que nesse lago aqui, ele vai ter que se escapar agora Sim, vamos botar a visão noturna que fez ele melhor Vou aparecer aqui, vou aparecer aqui quando ele virar aqui a skin hein Quando ele cair moço, você não quer aparecer ali? Ah, quando ele virar a skin, é uma boa hein Cara galera, o Mike tá bem tenso aqui ó, tá bem tenso mesmo, bem nesse estilão Ele tá ainda lendo ali, o que ele tá fazendo aqui Mike? Ele tá querendo ver pelo outro lado aqui Quando ele virar você me fala hein Aqui ele tá chegando moço, ele tá chegando perto Chegou, chegou, chegou Boa Boa, 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 boa Vamos ver Mike agora, quando ele pular, ele vai cair lá embaixo No fundo falso, caiu já, boa Boa, vamos ver então agora Mike, ele vai ter que subir essa escadinha aqui galera Pra ter acesso aqui em cima E daí vem a parte da cozinha, é onde o Mike falou que ele quer colocar os mobs lá, os monstros né moço Porque esse local, sem obviamente usar a Night Vision, é um local totalmente escuro Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, porque eu vou ficar aqui parado esperando ele chegar né Eu vou, eu vou, eu vou aguardar né Eu vou aguardar, olha só Sim, sim, sim Eu achei legal essa parte aqui moço que tipo, é, meio que, a gente nunca cessou nessa parte desses biomas aqui embaixo né Verdade hein, ele conseguiu, ele conseguiu hein Boa, 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 boa Vou aparecer atrás dele, vou aparecer atrás dele Ó, é muito, eu vou agora Mike, navegar na visão dele aqui, navegar no sentido, é, não vou colocar no brightness, entendeu Pra poder ver, olha como é escuro aqui hein, já botou alguns mobs aí moço? Vou colocar o mobo aqui agora hein, vou colocar o mobo aqui agora Já espalha alguns, olha, ele quer ver a porta ali, obviamente ele vai precisar de um cartão de acesso Espalhei um, espalhei um, espalhei um Olha só o mob ali galera, ó, ainda atrás dele, não viu, não viu Rapaz, JV, bate no mob JV Bate no mob JV É que o JV é muito medroso galera, boa Moço, agora você pode explicar pra galera como que é esse challenge aqui dele Pra ele conseguir o cartão de acesso pra poder abrir aquela porta e continuar o desafio? Então, esse challenge aqui é meio simples, mas é legal Ele vai ter que entrar na cozinha, moço e lá vai ter que meio que um bloco Que tá protegido por um, aquelas lâmpadas Ele vai ter que apertar e o bloco vai abrir pra alguns segundos E quando abrir ele vai ter que clicar rapidamente no baú moço A gente fecha aqui agora Ó, esse aqui é o desafio galera, que ele vai ter que clicar aqui no botão Vai ficar bem legal Quando ele se focar muito galera, pra poder clicar no botão Eu acho que poderia ser interessante, Mike Eu e você aparecer atrás dele Porque ele vai tentar abrir várias e várias vezes Então ele vai ficar meio que concentrado ali naquele ângulo, entendeu Sim, sim, ó, ele vai apertar Já tô invisível aqui, já apertando aqui, ó Então atrás dele aqui galera, ó Ele não tá vendo a gente, hein Não, 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 ele viu, hein Ele viu, hein Ele viu, hein Ele não tá vendo a gente Ele não tá vendo a gente, Mike Ai, ai Ai, não, tá fácil, hein Tá fácil, hein Desafareci, ele não viu ainda? Não, desapareci também, hein Ele não viu Quando ele ficar lá de novo, vou fazer de novo, hein Ô, eu fico imaginando a quantidade de mão já apareceu atrás da caixa de vocês Tô brincando, aquele cara que já bota tá vendo todo mundo Ô, vai, vai Vamos lá de novo, hein, galera Vamos lá de novo Vamos ver, enquanto eu demoro pro JV entender, hein Nossa, tem que demorar, hein, galera Ele não percebeu que ele tem que apertar na alavanca e ser rápido pra carregar com o botão direito Você testou, né, Mike Funciona, né Funciona, né Funciona, funciona O baú, JV O baú, JV Aí, galera Boa Sumi Boa Boa Foi boa essa, hein JV nem sabe que a gente ficou seis anos esperando aqui Vamos botar agora o Night Vision de volta Ou não, eu vou ficar viajando aqui na visão dele, moço Agora vai uma parte tensa, Mike Você tá com a lava? Essa parte tensa Eu tô com a lava aqui agora, galera Ele vai cair naquele lugar que a gente meio que desce pra parte de baixo E quando ele cair, a gente vai encher de lava E lá vai tá trancado E no último momento a gente vai abrir a porta Sim, então vamos lá, ó Ele vai cair, ó Uia Aí que tá, ele não caiu, moço Mas aí que tá Pular é o único escapatório dele Boa, Mike Taca a lava aí Galera, ó Tá fechada aqui a porta Onde ele precisa acessar E eu vou abrir Ai, meu Deus do céu Toca a pena pra fora E eu vou abrir Apenas no último segundo, galera Aí a lava já tá escorrendo ali, ó Já tá escorrendo a lava ali em cima Ele não consegue abrir a porta O único que pode abrir a porta pro lado de fora Ou lado direito, depende, né Mike, quando você falar já Eu abro a porta aqui Quando for Eu quero ver ele pegando fogo, fi Caramba Tô cheio de lava aqui, hein Tô cheio de lava, hein Vai cascando lava Caraca Peck, peck, peck Eu abri Eu abri Só que ele não viu, hein Nossa, peck Caraca, a lava tá troçando Ai, caraca Eu já pecki agora Eu vou ter que ajudar ele, hein, peck Caraca Ele vai fundar Nossa, Mike O que tá acontecendo com o JV? Caraca Ele não conseguiu passar no desafio Ele não conseguiu passar no primeiro desafio Perdeu um ponto, hein Vamos levar ele de volta pra cá Que daí ele vai continuar Ok, galera Daqui a pouco o JV vai retomar aqui as gravações dele Ou seja, ele perdeu um ponto Mas, Mike Agora vem a parte mais ambiciosa De todo o projeto aqui do Chumelab de terror E a parte mais complicada de ser realizada, né, Mike? Explica aí Sim, sim, sim Galera A gente vai meio que sonar Vou sonar isso aqui Só pra arrebentar ele A gravação nele A gravação acabou não caindo, hein Quando ele atravessar esse percurso aqui O moço vai ter uma surpresa pra ele Ele vai ter que abrir uma porta Mas vai ter que ser rápido Sabe por quê? Por quê? A gente vai inundar isso aqui tudo, moço Exatamente, galera Ele vai passar por todos os corredores Vai ver que tá tudo fechado A única escapatória dele É aqui, ó Porém, aqui tem uma placa Escrito atrás de você, moço Então, ó Eu vou fechar isso aqui, ó, galera Ou seja, tá fechado ali Quando ele parar ali E ler atrás de você O Mike vai acionar o sistema de Apoka Buckets Que é do tsunami, né, Mike? Que vai inundar aqui, né, você falou E daí? Que vai inundar isso aqui tudo, hein Isso aqui tem que ser rápido, hein Mas você tem que amizar, moço A hora certa De eu já colocar o baldo d'água, hein Ok, então Essa parte que a gente não pode aparecer, galera Pra dar susto nele Porque é uma parte extremamente sincronizada Não testamos isso Até porque não tem como testar Vamos ver, então, quanto tempo demora O JTV já tá vindo pra cá Ele vai ver a placa ali atrás de você Quando ele é a placa, você fala, hein Pode jogar, pode jogar? Você fala, hein Pode jogar Joguei, joguei, joguei Abri a porta Corre, JTV, corre, JTV A porta ali Corre, JTV Corre, JTV Ele abriu a porta Ele fechou a porta Corre, JTV Corre, JTV Corre, JTV Corre, JTV Corre, JTV Ali é a porta, JTV Meu Deus, JTV Ali é a porta aberta Mike, eu sabia que eu abri a porta Ele fechou com a bolavanca? Caraca, moço Pelo menos aqui, ó Já liberou o segundo espaço aqui, hein Galera, que situação tensa Ele não entendeu muito bem Como funcionou Mas até porque ele não conhecia o mapa Mas foi tenso, hein, moço Eu vou colocar aqui, ó Foi tenso mesmo, hein Alguns monstros aqui, galera Pra poder pegar ele aqui Quando ele surgir aqui Então eu vou botar alguns zumbis aqui Ó, vou colocar o Jorjão bem na frente dele Vamos lá, bota o Jorjão aí O Jorjão morto aqui, filho Nem viu o Jorjão Nem ligue pro Jorjão, hein Nem viu o Jorjão, hein Ó, olha os zumbis indo pra cima dele Vamos ver, então Vai matar eles Matou os zumbis Agora ele vem pro último desafio, galera Ele tem que entrar na sala de portais Obviamente ele conhece o mapa da Shumelabs Ele sabe onde fica Ó o Jorjão morto ali Então o objetivo dele é simples Pular nessa outra área já inundada E ir nadando, galera Até aqui, ó, Mike Até a parte dos portais, né É, até as partes dos portais Exatamente aqui E entrar no portal E pronto Ele concluiu o desafio Teoricamente é isso, né, moço Teoricamente Rapaz, deu um susto nele aqui, hein Deu um susto nele aqui, hein Passei na frente dele Nossa, moço Rapaz, foi da hora essa explosão, hein Foi da hora, né Ele caiu, ele caiu Ele vai chegar no portal, Peck Ele vai chegar no portal Ele vai chegar no portal Vamos ver, Mike Vou impedir ele aqui Botando umas minas, hein, moço Vou, 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 vou Explodiu algumas coisas ali, ó Ele tá assustando um pouco Cadê ele, Mike? Ele tá chegando, né Quando ele chegar no portal, moço Eu vou surgir aqui Bem na frente dele E galera Depois daquele final maluco Onde o JB acabou explodindo E morrendo no final Esse vídeo vai ficando por aqui, né, moço Será porque Em todos os vídeos de desafios Nunca a pessoa que tá No caso, levando susto Consegue vencer Até porque no final Ela sempre morre, né, moço Isso mesmo, galera E deixa o joinha em favorito Porque a gente ficou umas duas horas Montando o caminho aqui, né, moço Pensando como seriam as armadilhas E tudo mais Realmente deu um trabalho Nossa, muito difícil, né Sim, muito difícil mesmo Então, joinha em favorito nesse vídeo Se vocês quiserem conferir Mais séries e desafios aí Mais episódios Onde a gente já enfrentou aí Vários e vários episódios Bizarros de terror Confira a descrição do vídeo Pra ver a playlist E também confira a visão do JVNQ Pra ver como que foi ele Levando os sustos E passando pelos challenges E as armadilhas e desafios, né, moço É isso, então, galera Então, tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau